Continuando, gente, aqui, ó, com a tinta preta, a gente traz esses cílios até aqui e volta, tá? Deixando ele um pouco mais grosso aqui, ó, engrossando essa parte. Gente, ainda nos olhos, eu vou contornar, a bolinha do olho dela com o azul inverno, pra marcar um pouco mais, tá? Em cima, a gente deixa mais escuro. E com a tinta branca, esse é o meu pincel de fazer bolinha, a gente vai colocar o brilho do olho. Tá, gente, a parte dos olhos, por enquanto, é isso, tá? Vamos partir para o cabelo, agora eu vou separar a cor das tintas e já volto com vocês. Gente, o cabelo dela é um pouquinho trabalhoso, tá? Então, vamos por parte devagar pra vocês entenderem, tá ok? Eu vou iniciar com o tom caramelo aqui, nesta parte aqui, ó, que é a parte mais escura desse cabelo. O cabelo dela é cacheado, então, a gente tem que fazer um cabelo bem volumoso. Feito isso, a gente vai mesclar com o vermelho profundo, pra já ir dando a sombra do cabelo. Essa próxima onda, a gente contou, a gente preenche com o caramelo. E ilumina com o laranja. Novamente, caramelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem um pedacinho da mexinha do cabelo, então, a gente também. Pinta Vermelho profundo para fazer a sombra, ó, ó, aqui já tinha um risco. A gente escurece com esse vermelho profundo. Esse cabelo vai ficar bem volumoso. Com o laranja, novamente, a gente, ó, faz a luz. Isso é só uma base, tá, gente? Uma preparação, que depois a gente vai dar mais volume nesse cabelo com outras cores. Tá? 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 Acho que no vídeo dá pra ver um pouco, né, gente? Tá? Aí a gente vai... É basicamente isso, é preenchendo, dando volume no cabelo, colocando luz e sombra. Se atentando aos detalhes do cacho, dando uma profundidade. Quem quiser preencher e depois vier fazendo esses detalhes, também dá super certo, tá? Se quiser preencher ele todo, não tem problema. Eu vou até preencher aqui pra vocês verem como que também dá pra fazer. Eu prefiro fazer por partes, mas dá pra preencher tudo também e vim dando volume do mesmo jeito. Eu vou preencher pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, pessoal. Aqui eu já preenchi tudo e eu desisti do vermelho profundo e vou utilizar o terra queimada. Aqui, como é uma cor mais forte, vai ficar... vai dar mais destaque a essa sombra do cabelo dela. Dá pra ver melhor também na câmera, né, no vídeo? Melhora bastante. Aqui. 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 Obrigado. Gente, aqui, como é um processo bem demorado, eu vou fazer todo o processo de luz, desculpa, de sombra. E já volto com vocês, vocês entenderam bem como é esse passo a passo aqui, né? Então, eu vou fazer e já venho com vocês pra gente iluminar o cabelo e fechar os detalhes dele, tá? Bom, pessoal, o cabelo todo preenchido e dado a sombra, a gente vem com a nossa cor laranja. Demarcando a área de luz, tá? A gente vai ver todo o cabelo dela. A gente vai ver todo o cabelo dela. A gente vai ver todo o cabelo dela. Obrigado. E sem deixar secar esse cabelo, a gente já vem com o palha por cima deste laranja. A gente coloca e esfuma ele até ele quase subir. Mãe, 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 eu disse, cia de cabelo, se saca de copil, meu, vezi, brus. Uhum. Nas áreas. Coloco laranja e em seguida, mescla com o palha, dando volume nesse cabelo. Coloco laranja. Coloco laranja. Gente, já adiantei bastante e agora eu vou fazer a sobrancelha dela. Eu vou preencher com palha. E com o caramelo, pouca tinta no pincel, eu vou preencher a sobrancelha. Como o palha tá como base, ele não vai deixar o caramelo ficar muito forte. Vocês veem com cuidado. Minha tinta formou uma película. Pronto. Vocês veem. Preenchendo a cor sobrancelha. Se a ficou muito forte, vocês coloquem o palha e vai mesclando. Preenchendo a cor sobrancelha. Na boca dela, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou preencher com palha. Preenchendo a cor sobrancelha. Vou vir com o caramelo nos cantinhos, dando cor, ó. Vou dar uma cor nessa boca. E com o vermelho profundo, eu vou pegar o meu pincel de contorno e vou meio que desenhar essa boca. Então, aqui, ó, no meinho dela. Eu vou traçar esse risco e vou esfumando pra dar uma cor nessa boca. O palha, eu vou colocar ele bem aqui, na parte de baixo. E vou vir trazendo pra cima, levemente. Esse palha aqui mais pro meio. Para dar um volume. Opa! Desculpa, gente. Aqui em cima eu vou traçar com o vermelho profundo. Bem pouco, gente. E vou esfumar. Vou pegar um pincel um pouco maior. Aqui vocês vão passando o pincel, ó. A tinta já tá seca porque hoje tá bem calor. Ó, eu posso fazer assim. Já fica legal essa boca. Mais um pouquinho do palha eu ponho aqui nesse meio. E aqui em cima também. Tá? Gente, agora pra dar, pra ver as luzes nesse cabelo, eu vou utilizar duas cores. Um amarelo limão. Eu vou ponhar uma pincelada. Bem generosa. Tá? E um pouco do laranja e vou misturar essas duas cores. Ficou assim, tá? Bem clarinho. E agora eu vou fazer o contorno desses caixos. O cabelinho dela, ó. Começando por aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E no meio desse cabelo, fazer uns fios soltos, tá? Solta bem a mão. E aí. E aí. Obrigado.